Não deixe a lua descobrir, nem sentir ciúmes Senão ela não vai dormir, pois este seu perfume Está fazendo a noite ser, bem mais criança que dizem que é Pra mim você é muito mais, que uma mulher Com esses seus cabelos, olhos, boca e pernas não tem descrição Assim você me mata de tanta paixão Você é linda, 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 linda demais Acho que competi com o brilho dos teus olhos, nem a lua é capaz Você é linda, 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 linda demais Acho que competi com o brilho dos teus olhos, nem a lua é capaz Não deixa o sol te olhar, assim tão à vontade Pois ele vai querer passar, além do fim da tarde E vai queimar a sua pele, deixando o moreno artificial Você já exibe um bronzeado natural Você é quente, 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 quente demais Acho que competi com todo o seu calor, nem o sol é capaz Você é quente, 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 quente demais Acho que competi com todo o seu calor, nem o sol é capaz Você é linda, 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 linda demais Acho que competi com o brilho dos teus olhos, nem a lua é capaz Você é quente, 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 quente demais